E aí e como é que tu dá esses golpes assim ah só uma miséria é uma miséria E aí 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 a minha não tem golpe nenhum claro que tem aqui o primeiro golpe primeiro golpe dela nessa volta eu tô sim e tá querido eu dei sua querida eu eu vou sair no mu é E aí E aí o ra whoo e o burino bony o sufici bom dia bom dia bom dia bom dia Bom dia, 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 o sol já nasceu lá na fazidinha. Que bom que o elevador parou e ninguém me atende. Gente, a Rafa tá presa no elevador já tem uns 10 minutos. O microfone lá não tá pegando? Ela não ouve. Gente, vocês tem noção, tudo que minhas irmãs tentam fazer contra mim, volta pra elas. Olha lá, cara. Sobe pelas escadas, sobe pelas escadas. Ele sentou no chão. Tadinho da minha irmã, tira ela de lá, tadinho. O Rafa. E aí, minha irmã, como é que tá essa fake? Por quê? Por quê? Eles viram que você tá preso aí, eles tão tentando falar com você mó tempão, mas é que não tá ouvindo aí de dentro. Eles conseguem ouvir o que você fala lá fora, mas eles não conseguem falar com você. Você sabe o que é isso, né? O karma é o quê? O karma é uma vadia sanguinária. Acho que eu tô presa no elevador há algumas horas. Eu não tô acreditando. Gente, se eu ganhar um anão, ele cresce. Gente, precisa? Cala a boca, cala a boca, cala a boca que eu tô presa no elevador e não tenho o que fazer. A gente sabe o que é pior, que ficar aparecendo a sala de terror, que do lado do elevador de spank eu morro. Já tô vendo amanhã eu passar na cidade alerta, tá? É possível, tá? Meu irmão, eu conheço ela. Ela vai reclamar um mês e meio, mas ela vai esperar. Abriu a porta. Abriu, só que ela tá no meio de uma parede. Falando. Tadinha, ela tá ouvindo música. Ela deve tá ouvindo Billie Lish, sofrendo. Mano, que zicada, sério. Você, eu já me jogava por ali mesmo, pra fora. Eu também, eu não sou doido? É. Portaria, volta pra trás um pouquinho. Abriu, salva a irmã. Imagens ao vivo, gente, do salva. Eu amo. Eu amo, minha irmãzinha, foi salva. O que que foi? Eu tô muito com aquela presa, né? Não existe, né? Mano, não te derrubaram. Não foi dessa vez. Rafael, você é vitoriosa. Vai treinar e botar o pão na mesa, irmã. Obrigado. Já liguei pra ele, eu avisei. Tchau. Agora não fica mais, irmão. Agora você tá salva. Agora você vai ficar com os glúteos duros, de tanto subir escada. Eu vou falar também, né? Gente, eu fiquei rezando pra ser uma pegadinha do Gugu, sabe? Porque eu falei, pronto, daqui a pouco vai apagar a luz. Na hora que acender, vai ter alguém do meu lado. Gente, mas eu… Olha, eu fiquei tipo assim… Não, respira, tá tudo bem. Ou seja… Nossa. Eu pensava, respira, mas também respira pouco. Porque uma cafungada que eu dou, metade do ar do elevador entrava. Nossa, gente, que descredo. O pior é assim, se eu tivesse presa no elevador, caso eu estivesse indo num shopping… Eu falava, bom, é um aviso do universo que ela me deixar presa pra não gastar dinheiro. Só que eu tava indo pra academia. Precisa? Não precisava, né? Mas mesmo assim, eu tô indo. Uma coisa que acontece comigo que se não tivesse filmado, vocês não acreditavam. Eu tô falando que se tiver uma chuva de piroca, acabar de cair uma pepeca na minha cabeça… Gente, vocês tem noção que eu saí do elevador pra vir aqui? Eu preciso ser remunerada, né? O que é isso? Gosto, tá? Vocês entenderam agora por que eu queria tanto ir pra academia, né? Não era nem pra malhar, tá? Vocês já sabem.